Meu nome é Cindy Vicentino, esse é o meu canal, sejam bem-vindos, bem-vindas, já cheguem deixando o like aí, aquela força, curtam, compartilhem. Hoje nós vamos falar sobre contratos inteligentes, smart contracts, que são formas de você automatizar processos, organizações, aplicativos completos. Você consegue criar uma ferramenta que roda automaticamente na blockchain, então você consegue implementar contratos na blockchain, registrar blockchain, gente, para quem não sabe, é onde fica tudo registrado, é como se fosse um cartório, onde você registra as transações, que fica tudo imutável, transparente para qualquer pessoa ver, só que bem melhor que um cartório. E além de registrar transações, de trocar moedas, você transferir de uma carteira para outra, você consegue implementar contratos inteligentes na blockchain também. Esses contratos inteligentes, você escreve o código de programação, código, gente, isso aqui, ó, esses códigos de programação, para quem não sabe, é lógica. Você faz isso, se fizer isso, faz aquilo, fizer isso, faz aquilo. Você implementa as lógicas que você quer no contrato para que ele rode automaticamente, de forma autônoma, em blockchain. Queria estar participando aqui do vídeo. Então, você coloca ele para rodar em blockchain e aí já roda sozinho, você consegue criar essas ferramentas que rodam e aí pode criar o que você quiser, através desses contratos inteligentes. Os contratos inteligentes já são uma tecnologia que já se fala desde 1990, mas na verdade eles só foram possíveis de ser implementados a partir da blockchain, porque não tinha como implementar antes. Antes só se fazia falar, mas não tinha como ser realidade. A blockchain tornou possível a existência, a implementação dos contratos inteligentes, assim como o metaverso. O metaverso já é um conceito muito antigo também, mas que antes da blockchain também não era possível e hoje também já é possível. O metaverso, inclusive, é um tipo de contrato inteligente que roda em blockchain de maneira descentralizada. Então, hoje eu vou falar com vocês de alguns tipos de contratos inteligentes. O site aqui, achei interessante trazer, porque nele tem esses padrões de contratos. A Ethereum, quando desenvolveu os contratos inteligentes, já criou logo esses padrões aqui que facilitam a vida de todo mundo, né? Tem um padrão que você já usa esse padrão de token e pronto. E aí o RC20 é um padrão de token de você criar criptomoedas? Vou criar uma criptomoeda. Eu uso esse padrão aqui, RC20. É um token que é uma criptomoeda igual a outra, são moedas iguais. Muita gente já vê esse código aqui e já fica, meu Deus do céu, o que é isso, gente? Lógica de programação, quando você entende para onde é que vai, assim, que é se eu fizer isso, vai fazer aquilo. Você consegue entender, basicamente, as linguagens de programações que existem, principalmente agora com a inteligência artificial. Você consegue copiar o código de onde você pegou e colar lá, ela já explica para você o que é que esse código quer, o que ele faz. E aí você consegue pedir para ela escrever os códigos para você também. Para os contratos inteligentes na rede Ethereum, a gente precisa escrever em Solidity. Solidity é a linguagem de programação da Ethereum. E aí a gente já declara aqui, Pragma Solidity. Já coloca aqui, gente, esse modelinho aqui já vem feito. Achei bom para trazer para vocês, porque já vem esses contratos aqui, eu vou explicar cada um deles. O RC20 é para você criar criptomoedas. Então você já seleciona aqui todas as funções que você quiser, que a cripto tenha. E aí abre com o Remix. E ele já traz tudo escrito para você. Então facilita muito para você, gente. Tem inteligência artificial, tem esses modelos prontos. E aí você compila o contrato, ele já vem todo escrito aqui. Você vem em Compile para compilar. Depois que estiver compilado, você consegue fazer o Deploy. Aqui, ó, compilou já. E aí na hora de fazer o Deploy, você seleciona a rede que você quer lançar o contrato. Você se conecta com a Blockchain. Aqui eu não estou conectado na Metamask. Mas quando você conectar com a sua Metamask, você vai estar lá na rede da Metamask. Na mesma rede que você está, tem que ser a rede que você quer lançar o contrato. Se você estiver na rede da Ethereum, lança na Ethereum. Se estiver na Polygon, lança na Polygon. E aí você seleciona aqui e já faz o Deploy. Então você tem esse modelo aqui de criar uma criptomoeda. O RC721 é um padrão de token que cria NFTs. NFTs, NFTs únicas, que tem um número de identificação que cada um tem um. Um, a outra é a dois, a outra é a três, a outra é a quatro. Então são únicos. Diferente do RC1155, que cria uma coleção de NFTs. Vamos dizer que cria 3 mil NFTs, vai criar as 3 mil com a mesma identificação. Então você não consegue diferenciar de uma para a outra. Aconteceu uma história curiosa desse padrão de token com a reserva, a reserva marca de roupas. Eles foram lançar a coleção de NFTs deles, não se atentaram nesse padrão de token. Então acabaram fazendo a coleção com a RC1155. E aí ficou tudo igual. Qual é o problema disso? Não serve para fazer um sorteio. Não serve, limita muito a empresa quando você faz dessa forma aqui. Então você tem que entender, estou usando o RC1155 por quê? Estou usando o RC721 por quê? Porque esse aqui, cada NFT é única. Esse aqui são 300 iguais com o mesmo identificador. Você pode ter um contrato inteligente também de governança para votações. Você tem uma DAO, que é uma organização autônoma descentralizada. É uma ferramenta que você tem. E aí você tem essa ferramenta que roda em blockchain. E você quer que as pessoas que usam a ferramenta, o aplicativo que você tem, voltem para decidir o futuro do aplicativo. Você pode fazer isso através de tokens de governança. Que aí você cria o token de governança. Está aqui o modelo pronto também do contrato. Define se quer a votação a cada semana. Você define o que você quiser. Ou então você pode customizar um contrato. Você pode criar o seu próprio contrato da forma que você quiser. E fazer, no caso, por exemplo, um aplicativo descentralizado. Você pode construir uma aplicação descentralizada. E aí, por exemplo, o Gotas é uma aplicação descentralizada. Isso tudo fica automático, gente. Você automatiza. Então fica rodando lá de forma autônoma. E facilita muito a vida das pessoas. Porque além de tudo, além de ser autônomo, roda de forma transparente. Porque na blockchain tudo é transparente, é imutável. Porque uma vez que registrou na blockchain, é imutável. E na blockchain existe um protocolo de consenso da maioria dos computadores. A blockchain é uma rede descentralizada. Que a maioria dos computadores é o cenário verdadeiro. Então se tiver um ataque hacker em um único computador. Esse ataque não será validado. Porque está diferente do da maioria. E isso faz com que a blockchain seja muito segura. Inclusive para rodar aplicações descentralizadas. E tudo fica transparente. Tanto que quando você pega uma gota aqui, na blockchain tem lá. Que é a sua carteira que pegou. Eu liberei 20 gotas. As 20 pessoas que pegaram aparecem lá. Não sabem quem é quem. Porque você consegue manter a sua privacidade. Mas você consegue ter a transparência de tudo. Então, gente. Você consegue desenvolver plataformas em blockchain. De maneira descentralizada, autônoma. De forma incrível. Para agilizar a sua vida e ganhar dinheiro. Inclusive. Porque isso aqui é uma nova forma de empreender. Através dessas aplicações em contratos inteligentes. Você consegue empreender. Você consegue desenvolver novas opções financeiras. Você consegue ter inúmeras possibilidades. Que antes não existiam através da blockchain. A blockchain não é só para você transferir uma moeda. E ficar registrada. Ela serve para infinidade de coisas, gente. Assim, realmente é muito disruptivo. E aí, outra opção que a gente tem também. Isso aqui é uma DEP. DEPs são aplicações descentralizadas. A Uniswap é uma DEP. É uma bolsa de valores descentralizadas. Isso aqui foi desenvolvido um contrato inteligente. Para criar essa bolsa de valores descentralizada. Onde você consegue montar pools de liquidez. De maneira automatizada. Você consegue trocar. Fazer swaps. Trocar uma moeda pela outra. De maneira automatizada. Tudo em blockchain. Você paga a taxa para o validador da blockchain. E aí, já fica de maneira automatizada. Acontecendo as transações que você criou na sua ferramenta. As pools de liquidez. Você determina uma margem de preço. Que você quer recolher taxas. Enquanto estiver nessa margem de preço. E aí, você já fica fazendo isso de maneira automatizada também. E aí, você desenvolve o contrato inteligente. Você escreve o contrato inteligente. Para fazer o back-end da ferramenta. E o front-end. Que é essa parte visual. Essa parte de UI. Que é a interface do usuário. É em JavaScript. Na maioria das vezes. A gente usa o React. Para desenvolver. E escreve em JavaScript. Então, para desenvolver essa parte do front. Está precisando de gente, meu povo. É uma necessidade real. Da Web3 hoje. Pessoas para o front. Desenvolver ferramentas. Fáceis para o usuário. Que de interagir. Que sejam intuitivas. Front é uma necessidade real. Solid também. Para escrever os contratos. Tem o Aave também. Que é outra plataforma de contratos inteligentes. Que serve para você fazer empréstimos. Contratos descentralizados. Você coloca o seu dinheiro como garantia. Porque o que manda a Web3. É a liquidez. Se você tem dinheiro. Você consegue deixar ele como colateral. E pegar como garantia. Você pode desenvolver simplesmente qualquer coisa. Através de contratos inteligentes. Seguradoras. Plante de saúde. Imobiliária. Gente, isso aqui é o começo de um novo mundo. Já existem várias empresas. Várias organizações descentralizadas. Que rodam através de contratos inteligentes. Primeiro você escreve a empresa. Você cria a empresa. Ela não começa como um andal. E ela pode ir se tornando um andal. Caso seja do interesse de quem está no controle. Você pode fazer com que a ferramenta que você criou. O caminho de ser um andal. E aí as pessoas que usam a ferramenta. Decidem o futuro da ferramenta. Que vai acontecer tal atualização. Vocês querem que aconteça ou não querem. Estão vendo aqui que os contratos inteligentes. São formas de você empreender. Sem ter que estar no sistema fiduciário. Você consegue criar aplicações. No sistema de criptomoedas. Longe do governo. Longe de moedas controladas pelo governo. E aí você consegue também sair dos impostos. Você tem essas outras opções de empreender. Dessas novas áreas. E você consegue abrir, no caso. Uma empresa em algum lugar que estimule cripto. Por exemplo, Arábia Saudita, Suíça. Então é zero de imposto. Você consegue desenvolver ferramentas. E declarar o seu dinheiro em países que estimulam cripto. Porque cripto não tem... Você está aqui e desenvolveu a empresa no Brasil. Mas você não precisa abrir a empresa no Brasil. Você pode abrir em qualquer lugar do mundo. E aí você faz da forma que fica melhor para você. Então é uma oportunidade. É uma opção para sair do sistema. É uma opção realmente para você desenvolver o que você quiser. Nesse outro sistema. O Brasil nessa história do real digital. Vai vir com a história de uma blockchain permissionada. Blockchain permissionada não existe. Eles estão usando a tecnologia da blockchain para tirar ainda mais a sua liberdade. A blockchain permissionada é uma tecnologia. Que eles têm controle de absolutamente tudo. E você está dando um poder demais na mão de quem quer ficar no controle. Porque essa pessoa consegue automatizar a vida através da blockchain. Então se você levou a multa, já está para cobrar aquela multa automática. Se você tem que pagar o imposto, já está para pagar aquele imposto automático. Esse é o perigo da CBDC. Que é o real digital. São as moedas digitais. Por isso tem tantas pessoas contra. E seja contra também. Não seja a favor do real digital. O real digital é um golpe contra a liberdade. Um dos maiores de todos os tempos. O real digital. E a blockchain está sendo usada pelo governo. Para ter mais eficiência. Para pagar impostos. E aqui é uma forma de você estar fora do sistema fiduciário. Quando vier com a história de blockchain permissionada. Pode ser que queiram também colocar. Não, desenvolve aqui na blockchain do governo. Vai ter isso também. Você desenvolve se você quiser, entendeu? Porque a privacidade você tem. Você pode desenvolver na blockchain do governo. Quando isso começar a acontecer. Mas é uma opção sua. Esse vídeo aqui tem em gota. O código que vocês querem, né? Eu sei que vocês querem. Vai vir agora o código. O código é automatizar321. Quem gostou do vídeo. Deixa aqui o like. Curte, compartilhe. Essa tecnologia aqui está mudando. Já mudou e vai mudar muita coisa ainda. Até o próximo.